Futebol Team 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 Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com o Santos, mano. Vamos aí pro segundo episódio aí da nossa saga com o Santos. E antes de começar o vídeo, galera, eu já quero agradecer a todos por aparecer aí na nossa estreia, no nosso primeiro episódio. Foi muito bom, muito interessante. Agradeço a todos aí. Muito obrigado aí pelos likes. Tivemos quase 50 likes aí no primeiro episódio. Vamos tentar bater essa meta aí de like nesse vídeo de hoje. Beleza, galera? E quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações, passem nos nossos canais parceiros, link na descrição e tamo junto. Bora lá! Eu vi o comentário de várias pessoas, né, sobre subir alguns jogadores. Um dos jogadores que me pediram pra subir foi o Patati, que quer dar uma chance pra ele. Promove ele, dá uma chance pra ele. Eu vou estar fazendo isso. Ele é atacante. Caso que eu possa fazer, galera, eu posso promover ele. Se a força dele for bem baixa, for muito baixa, eu empresto ele. Ele pode estar voltando aí mais forte na próxima temporada. Beleza? Já vou promover aqui o Patati. Patati foi promovido da base pro time profissional. Veio com 25 de over. Foi o que eu falei pra vocês. Eu já vou estar colocando ele aqui por empréstimo pra ele estar pegando um ritmo de jogo e tudo mais, né, e evoluir, né, como jogador. Outra coisa que me falaram aqui, falaram, Kekê, tenta contratar um meio campo. Eu vou estar fazendo isso, tá, galera? Eu vou fazer contratações na parte dos campeonatos paulistas, tá? Eu vou jogar esse torneio amistoso aqui. Eu vou jogar esse torneio amistoso e vou contratar. Vou ver como é que o time vai se sair. Eu tô de olho aí pra tentar contratar um meio campo, já que o Carlos Santos já tá com 37 anos, tá no ciclo final da carreira, né? Tem o Michael também, pela idade, que tem 33. Vou tentar contratar um zagueiro, né? Um lateral, que o Madson tem 30. Eu vou tentar reformular a equipe. O Camacho também tem 32. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um... Deixar o elenco redondinho com a idade da hora pra gente não poder ficar contratando toda hora em questão de jogadores que se cansam, tá? A gente vai estar fazendo isso. Beleza? E, galera, quem quiser patrocinar esse vídeo, vídeo da carreira dos Santos, eu tive uma ideia de que quem se tornar membro a todo o vídeo, todo o vídeo da carreira dos Santos, vai aparecer aqui nesse lado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte branca aqui. Eu vou colocar o nome dos membros, tá? Vou pegar a... No caso, a imagem, né? O perfil, a imagem e o nome do perfil. Vou deixar aqui do lado. Tipo como se... E vou escrever aqui. É... Patrocinadores do Santos, né? Tipo como se fosse uma lista de patrocínio, entendeu? E quem quiser aí ser membro, é só R$2,99 aí por mês, tá, galera? E quem quiser participar, eu agradeço. A pessoa que se tornou membro, entre em contato comigo ou manda mensagem aí nos comentários desse vídeo. Beleza? E tamo junto. E bora lá. Bora pro jogo. Eu já deixei o time aqui já basicamente pronto, né? Já fiz a escalação do elenco. A gente vai numa primeira formação aí no 4-4-2, né? É... No 4-4-2 básico aí, Felipe, Jonathan, Madison, Balberman e Maicon. No gol, João Paulo de capitão, né? Dei a abraçadeira de capitão pro João Paulo. Na volância, Rodrigo Fernandes e Sandri. No meio-campo armando o jogo, ficou Juan Julio, Vinícius Anucelo, Soteudo no ataque, junto com o Marcos Leonardo. Esse aqui é o time, basicamente, que eu montei, tá, galera? É o time, basicamente, que a gente vai enfrentar o time do Real Brasil. Do Red Bull Brasil, quer dizer. Do Red Bull Brasil. É um time municipal, sim. Ah, é mais fraco, sim. Mas é questão que é pré-temporada. Vamos botar alguns jogadores aí pra estar jogando. Quem sabe até o Patati pode estar participando dessa pré-temporada. Eu vou até estar colocando ele aqui na lista. No lugar do Thaylson, tá? Tá ali no lugar do Thaylson aí. Eu vou estar revezando aí o time pra deixar mais ou menos. E bora lá pro jogo, que eu já falei demais. Bora lá, bora lá. E partiu! Começa o jogo aí pra Santos e RB Bragantino. Soteudo, Zano, Selo faz o segundo gol pro Santos. E é 2x0 pro Peixe no primeiro tempo. Soteudinho faz 3x0 e fim de papo pro primeiro tempo. A gente vai vencendo por 3x0. Eu já vou começar a promover a estreia do Patati. Deixa eu ver que posição que ele joga. Ele joga na ponta esquerda. Ele vai estar entrando no lugar do Soteudo, né? Vou estar tirando aqui também o Rodrigo Fernandes e colocando o Camacho. Eu vou estar tirando o Madson e estar colocando... Cadê ele? Cadê? Pode ser o Lucas Pires. Sem problema não, ele joga na direita. Vou estar tirando o Maicon também. Está colocando o Alex Nascimento. Vamos lá, vamos estrear o Alex Nascimento aí. Partiu pro segundo tempo. Pra cima dele, Santos! 3x0 aí na pré-temporada. É um torneio amistoso, né? De pré-temporada aí. Vamos lá, 20 finalização aí. E fim de papo. Vencemos aí por 3x0. Gols de Soteudo, Zanucelo e Soteudo aí, mano. Vencemos aí por 3x0. Beleza, tivemos 67% de posse de bola. 25 finalização. 25 desarme e 11 passes errados. Beleza, o time foi bem. Destaque aí pro Soteudo, né? Que fez dois gols. Zanucelo também fez o dele, né? E vamos que vamos. Bora pra segunda partida aí. Vamos aí, agora vamos estar enfrentando o São Caetano aí. Antes de estar enfrentando o São Caetano, vamos dar uma olhada aqui no time deles. Também é um time estadual, né? É um time mediano, mas dá pra gente vencer. Vamos aqui fazer algumas mudanças. Vamos fazer aqui algumas mudanças. Eu vou estar colocando o Auro. Vou deixar o Madison no banco. Vou testar também o Lucas Braga. Vou testar o Lucas Braga no lugar do Soteudo. Vou botar o Ângelo também do Galo do Marcos Leonardo. Vou estar colocando o Alex Nascimento no lugar do Michael, né? E o Felipe Jonathan vai ficar no banco pra entrada do Lucas Pires. Beleza, na volância eu não vou mexer. Vou deixar esse time aí mesmo. E bora que bora. Partiu. Santos e São Caetano. Juan Julio faz o primeiro gol pro Santos aí. Vamos que vamos. Vamos lá, Santos. 1x0. 70% de posse de bola. E fim de papo no primeiro tempo. O Santos vai vencendo aí. O time do São Caetano aí por placar de 1x0. Vou estar fazendo substituição aqui. Vou estar colocando o Patatipa no lugar do Lucas Braga. Vou estar tirando o Zanucelo também. Vamos colocar o Cabarral. Cabarral que tem 30 anos aí. Galera, dicas no comentário, tá? Dicas no comentário aí. Quem a gente precisa contratar. Deixa em nome de jogadores também. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vou colocar o Luiz Felipe. Vou estar substituindo aqui também. Vou colocar o John. No lugar do João Paulo. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer mais alguma substituição. Não, por enquanto são essas mesmas. E bora. Partiu o segundo tempo. Por enquanto o Santos vai vencendo por 1x0 aí o São Caetano. Jogo até difícil, hein? Alex Nascimento. O zagueiro meteu o gol. Ângelo faz 3x0. E fim de papo. Vencemos mais uma aí no torneio amistoso aí. Por 3x0 aí. Gols de Juan Julio, Alex Nascimento e Ângelo aí, mano. Marcaram para o Santos. Tivemos 73% de posse de bola. 28% de finalização. 22% de exame. E 14 passes errados. Destaque aí para o Ângelo, né? Para o Sandro e para o Lucas Pires. Que foram muito bem aí, mano. Vamos que vamos. Bora aí. Recebemos uma proposta de empréstimo aí pelo Patati, né? Do Nublense, né? Está querendo o Patati aí por empréstimo. Vou estar emprestando. Ele fez dois jogos aí pelo time profissional. Vamos lá emprestar o Patati. Beleza. Vamos que vamos que agora a gente vai jogar contra o América de São Paulo, que é outro time aí de município, né? É um time interessante aí de Ribeirão do Rio Preto, né? Vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o time. Eu vou deixar o time principal. Vamos aqui. Está escalando o time principal aqui. Felipe Jonathan volta para o time. Deixa eu ver aqui. Soteudo volta. Marcos Leonardo também volta. Vou colocar o Angulo aqui para ir para a reserva. O Madson também volta no lugar do Auro. E o Maicon volta para o time titular. Zanucelo, Juan Julio. Beleza. O time que vai a campanha é João Paulo. Pablo e Maicon. Felipe Jonathan e Madson. Rodrigo Fernandes e Sandri. Juan Julio e Vinícius Zanucelo. E Soteudo e Marcos Leonardo. Esse aí é o time. Vou colocar aqui o Marcos Leonardo para bater as faltas, né? E vamos que vamos. Partiu. Marcos Leonardo marca. Soteudo faz o segundo gol. Vou botar o Marcos Leonardo para bater o pênalti, né? Já que ele é o nosso centroavante. Camisa 9. Vamos lá. Partiu Marcos Leonardo. Correu para a bola. E é gol do Santos. 3x0. Marcos Leonardo de pênalti. Vamos lá. Santos já faz 3x0 no primeiro tempo. Soteudo faz o quarto gol. Vamos que vamos, Santos. E fim de pá para o primeiro tempo. A gente vai vencendo por 4x0. Gol de Marcos Leonardo, Soteudo. Marcos Leonardo de pênalti e Soteudo de novo. Essa dupla vai dar o que falar, hein? Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos estar colocando o Alex Nascimento. Eu quero que ele evolua bastante aí, né? No elenco. Eu quero que ele se torne um dos titulares. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lucas Pires também vai estar entrando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Anjulio vai sair. Vou colocar o Cabarral. Vamos dar uma chance para o Luan também. Vou botar o Brian Angulo. No lugar do Marcos Leonardo. E colocar... Vou botar o Brian Angulo na esquerda. E colocar o Ângelo para o jogo. Já fiz as 5 substituições. E... Bora. Vamos lá. Soteudo marca o quinto. Gol para o Santos. Brian Angulo faz o sexto. É goleada. É goleada do Peixão. Vamos lá. Fim de papo, galera. Destaque aí para os gols de Marcos Leonardo. Soteudo, Marcos Leonardo de pêlote. Soteudinho fez 1. Soteudinho fez 2. Ou seja, fez head trick. Soteudo faz head trick aí. E Brian Angulo faz o sexto gol do Santos. Tivemos 70% de posse de bola. 27 finalização. 20 desarmes. E 15 passes errados. Vamos que vamos para a próxima fase do torneio amistoso. O Brasfute. É pré-temporada. Vamos que vamos. Vamos lá. A gente vai pegando... Vamos pegar o Ibis, galera. Vamos estar enfrentando o Ibis aí. Na semifinal. Vamos estar dando uma olhada aqui no time do Ibis. É um time estadual, né? Bem interessante. Muita gente já me pediu para fazer modo carreira com o Ibis, né, mano? Mas eu acho que o Ibis tem já aquele charme, né? De time que não é vencedor, né, galera? O que eu posso dizer para vocês? Time que não ganha, né? Já tem esse folclore, né? No Ibis. Tipo assim, imagina se eu pego o Ibis. Começa a montar o elenco do Ibis. O Ibis começa a ganhar tudo. Aí não vai ter graça, né? Acho que vai ficar meio estranho. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o time. O time é titular, né? Vamos com o time titular. É semifinal. Vamos que vamos. Eu vou estar estreando o uniforme preto aí. Esse uniforme bem bonito aí do Santos aí. Vamos que vamos. E partiu. Para cima dele, Santos. Rodrigo Fernandes abre o placar para o Santos em cima do Ibis. Vamos ganhar, Santos. Marcos Leonardo faz o segundo gol. Vamos lá, aí. Raimundo do Ibis se lesionou. Que susto, mano. Pensei que tinha sido do meu time. Vamos lá. Vamos estar tirando o Michael aqui, colocando o Alex Nascimento. Vamos estar tirando o Madis e colocando o Lucas Pires. E beleza. Vou manter esse mesmo time. E partiu. Zanucelo faz o terceiro gol do Ibis. Vamos que vamos, Santos. Vamos lá. É 3x0. Vamos que vamos. Juan Julio marca o quarto gol. Destaque aí para os gols de Rodrigo Fernandes, Marcos Leonardo, Vinícius Zanucelo e Juan Julio. Juan Julio, né? No caso. Temos 78% de posse de bola. 33% de finalização. 20% de desarme e 5% de passes errados. É, galera. É um bons amistosos, sim. Para nós estar começando o campeonato paulista. Mano, sem sombra de dúvidas. E vamos lá. A portuguesa perdeu, né? O jogo da semifinal para o RB Brasil. E na final a gente vai estar enfrentando o RB Brasil, galera. Vamos aí para a grande final do torneio. Torneio amistoso aí. Vamos que vamos. Eu vou com o time titular. O time titularzaço aí. Com Soteudo, Marcos Leonardo, Juan Julio e Vinícius Zanucelo. Rodrigo Fernandes e Sandri. Felipe Jonathan e Madison nas laterais. Palmeyman e Michael na zaga. E João Paulo no gol. Vamos que vamos. Vamos estar jogando de branco aí. E para cima dele. Vamos lá. Soteudo abre o placar aí na grande final do torneio amistoso. Vamos que vamos. Michael faz o segundo e é pênalti para o santo. Lá vai Marcos Leonardo para a cobrança. Partiu Marcos Leonardo. Bateu. Perdeu. Vamos lá. E é 3x0. Marcos Leonardo se redimiu com o pênalti perdido. Vamos fazer aqui as alterações. Vamos estar colocando o Camacho aqui de volante. Já que o Rodrigo Fernandes está um pouco cansado. O Madison vai estar saindo. Vai estar saindo. Vai entrar o Lucas Pires. O Michael também vai deixar o campo. Alex Nascimento. E bora para o segundo tempo. Vamos lá. Soteudo. Juan Julio. Camacho faz o sexto gol. E pode lutar. É campeão. Santos é campeão do torneio amistoso aqui no Brasfoot. Está aí, galera. Primeiro título. Primeiro título aí no comando do Santos. A gente venceu. É um torneio? É um torneio de pré-temporada? É um torneio de pré-temporada. Mas a gente se sagra campeão aí. Eu sei que é um título simbólico, mas... Pô. A gente é campeão, né? Vamos lá. Primeiro título está aí. 6x0 aí na final, né? Um baita resultado. Destaques aí para Soteudo. Michael. Marcos Leonardo. Soteudo de novo que fez 2 gols. Julio. E Camacho aí, mano. E... Está aqui, galera. Os assistentes aí. Assistência de Zanucelo duas vezes. E do Felipe e Jonathan. Começaram aí a pré-temporada. Muito bem, hein? Muito bem. E vamos lá. O Mideus Bro já fez uma oferta aqui, mano. Fizeram uma oferta de 11 milhões pelo nosso zagueiraço, Balberman. Eu vou aceitar? É claro que não, né? Balberman é um dos zagueiros principais aí do Eleco. Ele vai continuar no time. Beleza, beleza, beleza. Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E tamo junto, galera. Próximos jogos aí. É, Campeonato Paulista. A gente vai estar enfrentando Ponte Preta. São Paulo. Já tem um clássico aí. Santos e São Paulo aí, galera. Ferroviário. São Bento. E Botafogo de São Paulo. Esse vai ser os jogos do próximo episódio. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. E falou e fui. Vai pra cima deles, Santos. Tamo junto. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.